Tá legal, eu aceito o argumento Bom, pra ficar mais prático pra você entender Essa paletada eu dividi em três A paletada desce, desce de novo e sobe Tá, tá, tá A segunda parte é tudo descendo Tá, tá, tá Ok? E a terceira parte sobe, desce, sobe, desce Fica assim, ó Tá, 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 tá Tá, 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 tá Desce, desce, sobe A primeira parte, a segunda Só desce Desce, desce, desce E a terceira Sobe, desce, sobe, desce Música Legenda Adriana Zanotto